Me chamaram de boelo, é boelo É mesmo boelo? Quem disse? Um moço desse não namora Não curte festa, é boelo Só querem pregar palavra, é de boelo Não sei se pensa que vai no seu sorcinho Onde está só querem pregar palavra Porque é de boelo, sim Agora fica a lamentar por te chamar de boelo Quem se chama de quem? Te confio do bem na festa, não aceitas porque não bebo Me peço namoro, não aceitas porque não quero, sou cristão Quem disse o quê? Tu nome é boelo Man, I'm trying to find out why didn't y'all put me down On the back to basics, you know I got stuff, man Chamaram de boelo Chamaram de boelo Chamaram de boelo Chamaram de boelo Me chamaram de boelo Me chamaram de boelo Me chamaram de boelo Porque eu fui à igreja Dizeram que é muito novo para se converter Me chamaram de boelo Para não beber Dizeram que o grande homem devia até cair Me chamaram de boelo Para não namorar Dizeram que é de boelo Para não beber Me chamaram de boelo Dizeram que o grande homem devia até cair Dizeram que é de boelo Me chamaram de boelo Me chamaram de boelo Para não beber Para não beber E aí E aí E aí E aí E aí Dizeram que o grande homem devia até cair Dizeram que o grande homem devia até cair Dizeram que é de boelo Dizeram que o grande homem devia até cair Dizeram que o grande homem devia até cair Dizeram que o grande homem devia até cair Me chamaram de boa, já tempo não me falaram Esse beco dos sonhos Começaram a me rir Começaram a me falar mal Me falaram mal Eu vou fazer como é Peguei na guitarra e toquei assim Chomaram de boa, já tempo não me falaram Me chamaram de boa, já tempo não me falaram Me chamaram de boa, já tempo não me falaram Me chamaram de boa, já tempo não me falaram Começaram a me rir Começaram a me falar mal Me falaram mal Eu vou fazer como é Aí é fácil, aí é fácil Aí é fácil, aí é fácil Me chamaram de boa, já tempo não me falaram Boi, gang, music